Ok não gosto de ter de gatos Aaaaaah Aaaaaah Fique todo arretido meu Vips, 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 vips VIVA PITA! VIVA PITA! VIVA PITA! VIVA PITA! Há algum comentário ou não? Vem por isso. VIVA PITA! É o bom Dashmon! Sempre é verdade aquilo que dizem das galera. Tivemos para o próximo. Vamos tomar um copo juntos! Não, não. Ah! Vanda Stewart! Lili está acabada. Estou acabada? Olha, não sei. Não mais nada acabada, não. Então quanto tempo é que falta? Quantos mais peelings... Ai quem está ali mano. Eu não me sinto com colhões para ver este vídeo pessoal. Sou sincero mano. Não tenho... Não tenho tomates para continuar a ouvir o vídeo. Não... Olha a maneira como ele olha para o bondage. Ai pequeno... Pequeno filipino. De branco. Docinho. Trato de fazer para ficar acabada. Acabada como filha. Que sentido? Help me, help me. Não estou a perceber. Acabada. Só vou estar completamente bem daqui a quatro minutos. Ainda não está completamente pronto. Quanto tempo é que falta para terminar a obra? Bye bye. Quem tem sido um bom rei de Portugal? Quem? O Dom Duarte. Estes tu o autor destas joias? Sim, sim. Sou eu próprio que faço. Quem é que imitaste? Por norma não tento imitar ninguém. Eu tento ver o que se faz lá fora. E imitar. Zé António eu peço imensa desculpa. Zé Cardo. Zé Cardo. Tem toda a rasga de sono. Ele quer o meu corpo, ele quer o meu corpo. Eu não sou Zé Cardo. Sabe o que é que eu fazia se tivesse aqui uma caneta? Diz lá. Escrevi a Ves na Testa Broncos. RECTE! What the fuck? RECTE bondage! Ves na Testa Broncos. Vem cá a ver, vem cá a ver. Ele trabalha com imobiliário e não sei quê. Não, é MDL. MDL? Não, ele está a dizer que tu és modelo. Não, sou modelo. É para a praia. Mas é um trabalho que não se canta em imobiliário. Essa é a minha principal atividade. Como é que tu chegaste a modelo? É a minha grande pergunta, que eu sempre te achei parecido com o Spock. Exato. Na história da presença de um emergente social, mais um, é verdade, diz-me uma coisa. Eu sei que tu cantas, és membro do Xara... Xaradu. 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 É um dos membros do Xaradu. E a pergunta é simples. Quando é que vai cortar esse bigode que lhe fica assim um pouquinho mal? Ah, bem, depende dos milhões. Não gosto. O que acontece? Eu não gosto nunca de ir atrás das modas. Ah, eu não vendo isto, eu não vendo. Isto são coisas que são minhas. Também se pudesse à venda, acho que ninguém comprava isto, sinceramente. Ou achas que alguém compraria isto? Ah, muita gente, muita gente. Quem é que disse que essa roupa te ficava bem? Quem é que te mentiu e te disse? Tem style. Ninguém me mentiu, é a minha forma de me apresentar quando é a minha forma de vestir, é assim que eu gosto. Tu te achas que era o... Como é que se chama mesmo? Oscar. O cara vai entrevistar a pessoa, não sabe a quem é, mas um convidado da festa. Não, ele é que me tinha dito que era um alguém conhecido. Ah, é alguém conhecido aí. Vamos começar agora a entrevista. Oscar. Oscar, acho que nunca vais receber um... Xera-se porém! E além disso, eu sinto-me bem assim, e se não me quisesse... E quem sou eu para falar, para além de um mero conhecedor da palavra style, e tu, style, tens pouco que deixa que diga, não é para nada que eu não tenho nada mal quanto a ti. É a tua opinião. A minha e válida. A minha opinião é válida, se não fosse válida, eu também não vinha aqui. Se não fosse válida, Ai, é que o que... A minha opinião é válida, se não fosse válida, também não vinha aqui. Se fosse válida, vendias mais discos? Não sabes quantos discos eu vendi. Quantos é que vendeste? Neste momento, não te sei dizer. Pronto, e o bom das... Esta linda moto, não é? Também, de ontem, tens de vez outra coisa. A sério, combina com tudo. Combina com o fato azul, tem mesmo a ver a cor. Estava até mesmo, combina... A moto é bimba, percebes? E achas-te possível vires a fazer uma música onde não repitam tantas vezes o refrão? Bom... Uma música feita à base de referões não tem conteúdo, nem se tem mensagem para passar, não é? Estás a catalogar a tua música? Desculpa. João Portugal. Meu nome é Carlos. Ais monasí. Ais monasí! Ais monasí! Ais moasí! Ais! Ais moasí! Pessoal, para quem não sabe, este gajo é o Carlos dos Excesso. O João de Portugal era aquele gajo que tinha a barba boé cerrada. E ele... A cara é que ele faz quando ele começa a cantar. Claro que vou ver a primeira parte, óbvio, né? Uma música feita à base de referões não tem conteúdo, nem se tem mensagem para passar, não é? Estás a catalogar a tua música? Desculpa. João Portugal. O meu nome é Carlos. Carlos, espera aí, corta. Desculpa lá. João Portugal. João Portugal. Desculpa. Mas vocês não estão todos iguais pensem que fossem... ... para o Eusébio, que eu acho que devem continuar sempre juntos. Bom e mal! Pessoal, para quem não sabe, ok? Vão ver aí pessoas mais novas que não sabem. Esta é a Marina Mota. Ela foi casada com o Oceano, que era um jogador preto do Sporting. E ele diz... E ele diz felicidades para si e para o Eusébio. E ele diz felicidades para si e para o Eusébio. Estão todos iguais pensem que fossem... Desculpa. Felicidades para si e para o Eusébio, que eu acho que devem continuar sempre juntos. O animal que eu mais gosto de te ver nos jardins de lógica. Não, o animal que mais gosta de te ver nos jardins de lógica. Estás com uma moca. Esse é realmente o refrão, não é? Mas antes disso tem os cupelês e não é charará, é xalalá. Acho que se fosse xarará ia dar ao mesmo. Não. Qual é a diferença do xalalá para o xarará? Bom, xarará não é nada, não é? Xalalá pode ser interpretado como, sei lá, como... Uma forma de demonstrar alegria, uma forma de demonstrar satisfação. Xarará não é nada, mas xalalá é alegria, ok? A sensação é dos lá, dos chutar, dos chames, dos dedos... Acho que é boa a dia. Tenho subido críticas dos mais estratos altos da nossa sociedade a daremos parabéns e a dizer que eu tenho sido na realidade hiperprofissional, apesar de ter agora começado na televisão, hiperprofissional, que tenho tido um timing provisivo perfeito e que tenho estado muito bem. Eu sou a pessoa mais conhecida no país. Lhacinha! Quer aparecer mais um bocadinho? Não, não, não. Foda-se, mano. Tem que ver a primeira parte, pessoal. Eu peço imensa desculpa. Vai ser o último vídeo, mas tem que ser, mano. Tem que ser, mano. Não, não, não. O que? O que? O que? Tem que ser, mano. Puta-a no. O que é isso? Não quer saber? Tô com muito personalidade íntima da televisão. Por exemplo, se eu for a Paris, vejo um português no mesmo passeio que eu mudo passei automaticamente. porque eu sou muito, estou muito, como é que é dizer, estilo Lili Canessa. Sou muito jet set mesmo. O orgasmo, na minha profe... na minha maneira de ser, é... Bem, essa palavra, o orgasmo, tem muito significado. Mas, de momento, eu não me estou a lembrar... Um deles, um desse. O que? O homem tem quase 70 anos! Significado. Cargarmos... Não, eu gosto de dançar, cara. Não paga nada, mas eu não paga nada. Tu punha! Se estás a falar comigo, vais-te arrepender de ter nascido, meu punha! O orgasmo, não estou bem certo o que é que seja. What the... You are a motherfucker, seu bandido. You're not, thank you very much, I can't show. Are you talking to me? Ah, no, no, no... Epa, não ponhas cá aí, senão... Senão não cantamos o som. Ah, é? Não, não... Foda-se! Tu estou a ver quanto é que tens no banco? Seu bandido! Seu bandido! Não, não é culpa do Carlos Cruz, não! Não, se achas que Lisboa está correta, tu... Bom, mas vou lá... Estás a falar politicamente, pá, não é? Neste caso, ali há os votos e... Votas-me, olha que trabalhinho, opa! Não, não, mas tem o que eu... Já foi Lisboa, já foi Lisboa ou não é Lisboa? A última vez que eu falo no meu nome... É a motherfucker! Motherfucker! Hey! Hey! Are you talking to me? Are you talking to me? O Che? Falta saber a que você quer, a pergunta quer. Exato! Como é que se prolonga o orgasmo? É o que eu quero saber? Prolonga? 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 Não posso dizer como, porque não sei... Não sei o quê... Primeiro temos que explicar o que é o orgasmo, mas depois é que tem alguma coisa a dar. Fale do Che! Diga! Orgasmo! Do Cêntrico! Orgasmo! Não sei responder a isso! É a palavra do... Ele não sabe o que é o Che! Falta saber o que é o Che! Che Guevara! 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 De falar comigo, seu Púля! Você está-a falar com quem? Com um Otário? Aurangájus? Da Eu não sei responder om Aurangájus. Da vida sexual... Sim. Da vida sexual, de... Como ia dizer... Espera gente, posso lhe pedir um favor? Era que me deixasse passar, por favor, obrigado. Um dos programas que eles fazem... Que eles põem na televisão, não é? para as crianças àquela hora I think that people who spit on the floor do not have good manners I think they are awful people Ok Hey Ramos, estás a jogar para mim? O senhor acha que os políticos deviam proibir os orgasmos? Sim, os políticos em geral sim Deviam arranjar uma maneira de proibir os orgasmos? Arranjar uma maneira de proibir e me marcarem uma hora decente para as pessoas What the fuck? Pessoal Ai de vocês que se venham a uma hora indecente Amiram? Eu acho que o governo devia intervir nisto Portanto, na minha definição que é o orgasmo O orgasmo é um sentido orgânico natural que nós temos no nosso corpo humano que é derivado de certas determinadas situações Alto, alto Alto, alto Que isto é uma coisa muito importante, minha senhora e não vai levar nada a mal, ok? Está bem Ok, ok, obrigado É para marcar uma hora para os orgasmos, é? Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira de algo dessa solidão Acaba lá com este D Ai, arrasa, já não tenho tempo, mano Está bem, mas eu vou ver Mas é o último, pessoal Não mandem mais, está bem? Obrigado, arrasa Pode agarrar o megafone que está no floor Agarra-me só o megafone que está no chão Quando eu disser 3, vai imitar uma vaca Mesmo daquelas vacas mais novas 1, 2, 3, imita-se Está hipnotizado, huh? Está hipnotizado Está hipnotizado Está hipnotizado Mac Era uma vaca Ela estava a ter um AVC vaca, caralho Está vidro o poster em parativo Vai ter-te give-te um beijo mesmo, aquele beijo Mais fixe, você está hipnotizado neste momento, vai ter de conquistar o calor dessa dama, dessa pequena, dá-lhe só o que isso. Hipnotismo, resulta. Vou te hipnotizar, vais ter de beijar esse senhor aí na boca. Memo, calma, menta. Não há problema da tua parte. Não há problema da tua parte. Fecha só os olhos. Fecha só os olhos, com calma. Seu cota, aproveita agora a justiça. Como é? Não, não me engano. Vamos arranjar agora tipo um cota, para irmos um cota, e o senhor vai beijar esse cota, já? Um que, um gajo? Sim. Por quê? Podem se beijar neste momento, a partir de agora, e que sejam felizes. Não, não, não. Como é? Não, não. Como é? Não tenho medo. Esse cota? Não tenho medo. Neste momento, estás hipnotizado e vais imitar um porquinho, imita. Não imita. Chega, 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 alto, tá bom. Pode ver a... harrah oh arra Ai, que caralho, esta foi a melhor até agora. Olha, Beto. Esta foi a melhor. Neste momento, o estado de hipnotização vai imitar um pouquinho, imita-me. Não imita. Chega, chega, chega. Ah, tá bom. Podes ver amanhã à noite mesmo. Sem falha. Ai, ai. Chega, você corta a talha da bué, hein? Chinês. Olha, bota. Bota, bota, bota. Bota, 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 bota. Uma porra. Parece uma galvota a correr. Aqui pode-te dar um beijinho, faz favor. Faz favor. Diga a este senhor que cheira a puré. Diga a este senhor que cheira. Ouça lá. Vocês estão a comer batata frica. Não, estive a bater. Caralhado, caralhado. Ah, estou a cheirar a puré por isso. Este sou cota. O homem, o homem que vem aí este direito. Diga-lhe só a dica. Cheira, o senhor cheira a boé a puré. Oi, boa tarde. Ai, este não vai lá porrada. Vai, oi, o senhor cheira... Espera, o senhor cheira um bocado a puré. Cheira a puré, chega. What the fuck, meu? Diga-lhe. Boa tarde. De onde é que vem? Nossa, ali, ali. Do Recio. Veio do Recio, não. Vamo para o Recio. Vieram do Recio. Vieram do Recio. Vieram do Recio. Estivemos. Ah, eu vi logo cheirar a barra poré. What the fuck, o velho está tipo a pensar Ué, o que é a melhor cena de sempre? Marla, na cena toda. 4 meses. Mochano! Obrigado, bro. Diz de ser a tua família que já estamos a namorar há 4 meses. És lindo. Tudo dela. Não é preciso corrente. Está completamente enfeitiçado. Liga a sirene, liga a sirene, liga a sirene. Como é ligar? Foda-se. Caralho, mano. Que puta, bro. Ah, a segunda parte foi melhor, mano. Foda-se, mano. A segunda parte foi muito melhor, não é? Amanhã há live, há hora de almoço. É o último vídeo, guys. Ahn. 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 Ahn.